Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês de um perfume da Primarcial que é maravilhoso. Pra quem gosta do estilo mulherão ou mão, né? Porque esse daqui, perfume, a gente sabe que não tem gênero. Esse aqui vai cair como uma luva, um perfume muito gostoso. Passei na frente, terei pedido sim, eu passei na frente porque eu usei e foi uma experiência muito gostosa. A fixação foi monstra, durou uma viagem toda e eu estou falando do F380. Esse aqui, ó, usei bastantinho, gente. Tava calor lá e deu pra usar, mas é um perfume que a gente considera assim, A própria empresa colocou aqui, né, ó, pra noite, evento sofisticado, inverno. Esse inverno aqui, eu ainda, sabe, eu não concordo muito não. Dá pra usar em outras estações, sim, desde que a pessoa modere nas borrifadas. Eu estou falando do Prada La Fama. Ai, gente, que coisa gostosa esse perfume. É, eu usei ele pra voltar da viagem, usei lá também. À noite tava calorão, mas eu usei lá também pouquíssimas borrifadas. Me deu vontade. Ai, eu me senti assim, sabe? Me senti toda, toda poderosa. Porque ele faz isso com a gente. É um perfume que eu gosto bastante do original. Muito parecido, mas extremamente parecido. A diferença é que ele não é tão invernal, tão restrito ao inverno, quanto o próprio original. Então, foi assim, uma coisa que me agradou bastante. Porque não é todo lugar no Brasil. E eu experiência própria, né, gente? Saí daqui com 11 graus, cheguei lá com 34, 35. Chegamos até mais que isso. Então, não é todo lugar que tem inverno e dá pra usar este perfume com moderação. Que é, né, esse Prada La Fama maravilhoso. Que coisa linda da Prada. A empresa mesmo diz que ele dura de 6 a 12 horas. E eu concordo. Com pouquíssimas borrifadas, ele ficou muito tempo e eu sentindo. E eu sentindo. E que ele é marcante e radia aproximadamente 2 metros. Concordo também. Você passa e é a dona do espaço. É o dono do espaço. Só dá a você. Só dá a você ali. Porque ele toma conta. Mas de uma forma gostosa. Desde que você saiba equilibrar a temperatura, o ambiente, onde você está, com a quantidade borrifada. Se for inverno, já dá pra dar uma busadinha maior, né? É gostoso. Olha, ele é considerado um oriental floral. Então, ele tem o quente, ele tem flores, mas ele tem flores frescas também. E ele tem umas, sabe, uns altos, assim, quentes e uns frescos. Ele tem quente e o frio. Ele é muito gostoso. Olha lá. Ele tem magnólia, bergamota, tuberosa, manga. Gente, esta saída, magnólia, bergamota, tuberosa e manga, ela é uma chave aqui que vai dar um tom pro restante da experiência que a gente vai ter com esse perfume. Jasmine, sambaque, íris, lang-lang, lírio, florentino, vetiver, baunilha e cera de abelha. É um perfume doce, Cláudia? Não é um perfume doce. Ele é um perfume que tem adocicados, assim, normais de quem tem jasmin, adocicado pelo jasmin. Essa cera de abelha, ela dá uma certa, não dá um doce, ela dá uma certa cremosidade, vamos for assim, uma certa veludada ao perfume. Então, ele não fica, assim, aquele perfume floral, às vezes fica um perfume floral meio ardido, né? Não, ele dá aquela suavizada, ele dá aquela veludada, uma maciez ao perfume. E que é um dos diferenciais dessa fragrância. Aqui, então, a magnólia, bergamota, tuberosa e manga. A manga, gente, já passei, estou com ele, inclusive, porque estou adorando. A manga, a gente sente, a gente sente, e ela é uma manga que ela está envolta. A tuberosa, vamos falar direito. A tuberosa aqui, ela tem a sua, ela tem um protagonismo. Mas ela não é aquela tuberosa que muita gente sente e fala, Nossa, que perfume forte, nossa, que perfume intenso. Ela é uma tuberosa mais contida, porque tem a magnólia, a bergamota e a manga envolvendo, enlaçando ela. Então, não deixa ela sair. Fala, fica quietinha aí. Faz o seu papel discretamente. Não deixa, sabe? Então, essa manga, ela traz um adocicado e, ao mesmo tempo, ela traz uma certa quebra, a seriedade da magda, da tuberosa. Essa manga, ela traz uma certa alegria, uma certa leveza para esse perfume, sem tirar o protagonismo discreto da tuberosa. Então, é um perfume muito gostoso, para muitas idades, para muitas ocasiões, sem ter uma coisa só, uma nota só, protagonista. São várias, elas não são berrantes. Cada uma está ali numa função e todas exercem essa função de uma maneira certinha, gostosa. O resultado foi um perfume equilibrado, que dá para a gente usar mais vezes. Dá para a gente usar com discreção, numa noite mais fresca de verão. Eu usei numa noite abafada, mas uma borrifada só e nas costas. Na volta, eu usei bastante, porque é um perfume que me agrada muito. Sou fã, gosto demais e esse aqui se encaixou direitinho. Saí de lá com ele, cheguei aqui com ele e que delícia, gente. Na roupa, ele dura bastante. Também gruda, gruda assim. Se for repetir a mesma roupa, não dá, porque ele gruda, tem que trocar, viu? Tem que trocar, só sai lavando. E, assim, essa cera de abelha, como eu falei, dá uma certa veludada. Então, é um perfume assim, que ele é, ao mesmo tempo que você toma conta do ambiente, ele não é aquele perfume que fala, sai daqui. Não, ele faz assim, ó, vem me cheirar. Vem me cheirar, eu sou educado. Vem bater um papo comigo, eu sou educadinho. Mas eu tomo conta do ambiente. Ele é desse jeito. F380 da Primacial. Muito gostoso, gente. Pediram pra eu falar dele, passar na frente e falei. Muito bom, muito gostoso. Se vocês quiserem comprar na Primacial, tem alguma dúvida? Lá tem a garantia estendida. Você tem 15 dias. É a garantia incondicional. 15 dias pra testar se gostou, se não gostou. Conversem com eles, que eles fazem as trocas, sabe? É tudo muito fácil. É muito garantido lá. Não comprem com dúvidas, não. Porque tem sempre, não comprem com medo, porque tem sempre alguém ali pra atender vocês. Esse aqui é o frasco de 100ml. Pode comprar o de 30ml, não tem problema. Depois, se você gostou, mais adiante, você compra o de 100ml. Tanto essa fragrância, como qualquer outra da empresa. O de 30ml, se eu não me engano, vai custando 47 reais. 47 reais, viu? E aí você usa o cupom do canal, tá bom? Usa o cupom do canal, que é PERFUMENOSSO. Tem lá os seus descontos. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha aí pelo site. É bem vasto. E eu espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, escreva aí que eu respondo. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti